Hoje nós iniciamos o dia com o desjejum, fizemos uma oração, reunimos todo o grupo, apresentamos a programação e essa programação iniciou junto a uma área de uma agrofloresta implantada em 2019, onde a gente fez uma observação do sistema implantado e junto disso uma introdução ao conceito de onde surgiu a agrofloresta, dos princípios agroflorestais e relacionando isso às dinâmicas das florestas, que é a inspiração para o surgimento dessas práticas agrícolas. Um dia que a gente tem a graça de estar com a comunidade reunida aqui, recebendo os irmãos que moram na cidade também, participando do mutirão com os reinos e o Isaías está dando algumas explicações sobre como a gente implantar uma linha de agrofloresta com foco em ervas medicinais. A partir daí, a gente começou uma etapa prática, que é o que nós estamos fazendo agora, que é a implantação de um pequeno módulo agroflorestal com foco em plantas medicinais. Parece que isso vai ajudar a gente, essas plantas aromáticas e as plantas de um estágio posterior, de sucessão florestal, acho que vai ajudar a equilibrar a horta, o nosso plantio da horta, diminuiu a incidência das formigas. Então, quando a gente promove essa diversidade de plantas, ainda mais com as plantas medicinais, a gente cria um campo para que várias plantas dessas trabalhem de forma diferente. Por exemplo, umas inibem o crescimento de outras, mas não é uma inibição, algo que não seja positivo. É um cuidado com a planta para que ela não venha, não apareça no ecossistema quando o solo ainda não está preparado para recebê-la. Outras fazem o trabalho de protetoras, protetoras de ataques de insetos, protetoras. Elas trabalham como repelentes. Outras plantas trabalham como estimuladoras do crescimento das outras. Então, todas elas trabalham juntas. Por isso que a gente fala que nas plantas, na vida das plantas, quando a gente fala em que a união faz a força, que unidos somos fortes, esse ditado, essa premissa é plenamente justificada na vida das plantas. Por essas interações químicas, que muitas vezes são invisíveis aos nossos olhos, mas que estão o tempo todo trabalhando, interagindo, promovendo, por meio das folhas, do que elas emitem através das folhas, por meio das raízes, das interações químicas entre raízes. O setor de plantios sempre trouxe, desde a origem, do início da comunidade, essa relação de produzir alimento, mas de uma forma regenerativa, ecológica, sem uso de veneno. E a partir de 2018, início de 2019, também vem um novo impulso de também começar a ter implantações e formações com os conceitos agroflorestais. A agrofloresta, quando a gente fala agrofloresta, a gente pode ampliar mais a consciência, porque não é só um plantio de árvores, junto com um plantio de plantas alimentícias, digamos assim, mas é a promoção dessa interação entre as plantas, que é isso que gera a saúde do ecossistema, e essa saúde vem parar na nossa mesa, vem parar em nós, seres humanos. Então, esse curso veio alimentar esses princípios em nós, por isso ele foi tão importante e tão útil para todos nós.